Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André, bem-vindo e estamos de volta aqui para mais um vídeo do canal Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como você corrige esse erro aqui do touch do J4 Core Esse telefone aqui, ele provavelmente foi trocado a tela dele, dá até para perceber aqui que ele está com ainda um sujo de cola aqui E ele travou aqui depois da atualização aqui, fez uma atualização aqui de soft e ele travou a impressão que ele queimou o touch Mas na verdade ele não queimou o touch, isso é um problema que acontece quando tira a tela original desses aparelhos E coloca uma tela paralela e ele acontece isso, o touch para de funcionar depois que atualiza o soft Então, o que nós vamos fazer aqui é reinstalar o soft e colocar aqui uma versão aqui Para que ele, a versão sem atualização, para que ele venha a funcionar o touch novamente Antes de iniciar aqui eu já vou pedindo para vocês aí o like E se você não for inscrito ainda no canal, inscreva-se e ative aí as notificações quando nós postarmos aí os vídeos Então é isso aí, vamos lá Então a primeira coisa que vocês vão ter que fazer aí é baixar os arquivos que estão na descrição do vídeo, como sempre Após você ter baixado os arquivos, eles estão aqui Aqui eu estou com o Odin e aqui a ROM Que nós vamos estar precisando, já fiz a descompactação já para adiantar aqui o vídeo Vamos já abrir o Odin aqui A versão que eu estou usando aqui é a versão 3.13.1 Vamos dar um OK aqui Vamos já estar adicionando aqui Aqui os arquivos da ROM aqui A primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui nesse arquivo aqui Vamos aqui em BL Clica aqui, localiza aí Onde está aí os arquivos que você baixou, a ROM Aqui ela está ela já extraída Então primeiro o arquivo BL Aqui está ele, vamos dar um abrir Aguarda ele reconhecer, já reconheceu, já fiz a leitura Vamos agora no arquivo AP Vamos pegar o arquivo AP Esse aqui, vamos abrir Aguarda um pouco Esse arquivo AP, dependendo aí do seu computador, ele vai demorar um pouquinho Demora um pouco para fazer a leitura, mas ele faz Pronto, fez a leitura do AP Vamos agora pegar o arquivo CP Aqui está o arquivo CP E agora vamos pegar o arquivo CSC CSC Abri Ele vai fazer a leitura Beleza Pessoal, depois que fez isso Agora nós vamos estar colocando o aparelho em modo de download Beleza Esse procedimento nesse aparelho é um pouquinho complicado Mas dá para fazer Eu já estou com o cabo USB aqui Já conectado aqui No PC E nós vamos estar desligando esse aparelho aqui Vamos estar pressionando todas as teclas A tecla botão volume mais, a tecla de botão volume menos E a tecla de desligar e desligar o aparelho Quando ele estiver reiniciando Nós vamos soltar o botão power E colocar rapidamente o cabo USB Para que ele possa entrar aqui Na tela de download do aparelho É importante também pessoal Você saber o binário do seu aparelho Esse aparelho aqui está com o binário 1 A ROM tem que ser um A ROM com o binário 1 também Porque dá erro aqui no Odin Por exemplo, se você está Se o aparelho está com o A ROM aí Com o binário 3 E você for querer colocar um A ROM com o binário 1 Não vai dar certo Vai dar um erro no Odin Tem que ser o mesmo binário Se você quiser ver aí como descobre o binário da sua ROM Eu vou deixar aí, está passando aí no card aí E também vou deixar na descrição do vídeo aí um link Onde eu vou mostrar para vocês Como é que você vê o binário do seu aparelho Então é isso aí Pronto, feito isso Vamos lá Vamos tentar colocar ele aqui em modo de download Para a gente começar os procedimentos Então eu vou estar pressionando aqui todas as teclas Volume mais, volume menos E a tecla de ligar e desligar o aparelho Eu pressionei aí todas elas Ele vai desligar Deixa eu deixar o cabo aqui já pronto Desligou, soltei o power, espetei o botão Aí você solta o botão power Ou o botão ligar e desligar E ele cai nessa tela Quando ele cai nessa tela Você vai pressionar o botão de volume para cima E ele vai entrar aqui no modo download Após ter feito isso Nós vamos fazer aí o procedimento O Odin já reconheceu Vocês podem ver aqui Ficou azulzinho aqui Também a porta que está conectado com 5 Agora nós vamos estar clicando em start E vamos ver aí o que vai acontecer aí Se vai dar certo Start Vocês podem ver aqui Começou a fazer aí O procedimento da instalação Vamos só aguardar E aí 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 pronto pessoal fez a instalação agora o aparelho vai reiniciar vocês podem ver que foi feito com sucesso com tudo verdinho demorou um minuto e 21 e agora a gente só vai aguardar aí o aparelho reiniciar vai demorar um pouquinho aqui pra ele voltar ao normal a gente vai só aguardar e ele voltar o aparelho já veio pra tela aqui iniciar aqui vamos ver se o toque agora está funcionando funcionando normalmente pode ver aí já passou aqui só prosseguindo aqui aceitar os termos todos concordo o problema já foi solucionado eu acredito que ele vai pedir a conta do google aqui como a gente não eu não removeu essa conta eu poderia ter movido essa conta com o cabo tg eo mouse e ele não ia travar aqui mas a gente vai ver mas eu acredito que não acredito que o proprietário não removeu a conta se não removeu ele vai ficar travado aqui só vai sair daqui quando ele diz é ele vai eu acredito que ele tenha conta do google dele e vai colocar aqui então pessoal procedimento é esse daqui pra frente agora é tudo normal nós queremos solucionar esse problema do toque já foi solucionado resolver o problema já está funcionando normal é isso aí então espero que vocês tenham gostado se gostou não se esqueça de deixar o like para o vídeo nos ajudando aí naquela força se você não for inscrito inscreva-se e ative as notificações forte abraço a todos fiquem com deus e até o nosso próximo vídeo e aí e aí